Por onde se anda na Praça Antônio João, é possível ver uma família reunida. A criançada se diverte em brinquedos instalados no local. O que mais chama a atenção é a pista de patinação no gelo. Patrícia Gonçalves trouxe a filha Jennifer, de apenas 8 anos, para aproveitar a atração. Está sendo divertido, totalmente diferente do ano da gente que trabalha bastante, né? Com a temperatura alta, o que não faltou foi o tereré. Na concha acústica, mais de 60 atrações musicais, de arte e dança, passarão pelo local até o final do ano. Nós temos a satisfação de todos os eventos que a Prefeitura tem realizado aqui em Dourado. Nós estamos trazendo a família de volta para os eventos do nosso município. A segurança dos visitantes ficou por conta da Guarda Municipal. Foram instaladas em pontos estratégicos câmeras de segurança como esta. A Prefeitura estima que até o final do ano, cerca de 70 mil pessoas passem aqui pela Praça Antônio João. Para oferecer mais segurança às famílias, três câmeras de segurança foram instaladas e realizam um movimento de 360 graus, registrando todas as ações na praça. Entre os atrativos também está a casa do Papai Noel, que chama a atenção de quem vai conferir a programação do Dourados Brilha. A decoração ganha destaque, assim como a presença do bom velhinho, entregando o pirulito para as crianças. Os pais aproveitam para registrar este momento. As crianças têm que ter esse momento com a família, né? Renasce, né? Alegria. E hoje ele está queimando de febre, mas ele queria vir ver o Papai Noel. Saímos do hospital e viemos direto aqui para ver o Papai Noel. Eu também, quando era criança, gostava, né? E foi pouca oportunidade que eu tive. Hoje a gente tem que mostrar a oportunidade para a criança, né?